Agora são 16h35, horário de verão, estamos interrompendo a programação para dar uma informação que vai mudar a sua vida. Acabou o desespero. Logo mais no programa Ursula Tips, vamos dar dicas inéditas de como você dá aquela secada para curtir o feriadão de carnaval maravilhosa. Então não perca, você vai adorar. Até já! Feriadão de carnaval está chegando e nós somos como? Então hoje eu resolvi reunir 5 diquinhas muito mara para você fazer, sem desespero, porque a gente só lembra que eu faço essa cor uma semana antes dos eventos, não é mesmo? Então acabou o desespero. Eu sei que a gente ainda está sofrendo pelas cor que a gente comeu no final de ano, porque nós somos déficits, não é mesmo? E a gente só se toca de criar vergonha na cara uma semana antes dos eventos. Mas enfim, fica tranquila que hoje eu vou te dizer como dar essa secada que você tanto quer para o feriadão de carnaval. Bora começar? A primeira dica que eu vou dar para você que quer perder peso, tipo assim, super rápido, antes do carnaval, é você começar a fazer exercícios. Pelo menos de 10 a 15 minutinhos de exercícios em casa. Se você não tem tempo, tipo, de parar 10 minutos ou 15, você vai ter que optar por andar mais a pé, por subir escada, para fazer coisas mais saudáveis, para colocar seu corpo para se exercitar um pouco mais. Então é necessário pelo menos 10 a 15 minutos de exercício por dia. Gente, aqui em casa eu sempre faço alguns exercícios, dá para você usar até peso de arroz, sei lá o que você for. E tem várias coisas que dá para você fazer tranquila em casa. Então separa pelo menos 10 a 15 minutinhos por dia, para você dar essa exercitada no seu corpíteo, para você curtir o feriadão de carnaval poderosona, tá bom? A segunda dica é, não adianta fazer exercício se não fazer o que? Fechar a boca. E gente, hoje eu vou trazer uma dica para vocês de uma dieta muito maravilhosa, que é a dieta low carb. Aqui na tela eu vou deixar um site para vocês entrarem, que lá vocês vão ter acesso a 61 receitas low carb, porque é muito legal esse programa, então eu vou deixar na descrição do vídeo, que é basicamente assim, você vai cortar o carboidrato da sua alimentação, então não fica desesperada. Lá a gente encontra 101 receitas, como eu falei, e são receitas que é para o café da manhã, amor, jantar, então tem receita para todas as ocasiões, para a gente fazer durante a semana. E gente, fazendo tudo direitinho, você pode emagrecer até 4 quilos por semana. Então são receitas fáceis, práticas, que dá para você fazer em casa tranquilamente, porque realmente são deliciosos. E é aquela coisa que a gente faz e come sem culpa, sabe? E além das receitas, além da gente receber o livrinho, né, para a gente ver as receitinhas, ainda nós temos 3 bônus. São eles, um guia sobre low carb para você entender o que é isso, como funciona no seu corpo, entender mais sobre essa dieta low carb, que é super importante, realmente faz a gente emagrecer. Outra com exercício para você fazer em casa, que é babado também, se você não sabe o que fazer, gente, ele te oferece e dá as opções para você fazer, se você não quiser, querida, mas ele dá esse livrinho com exercício para você fazer em casa. E o outro que é sobre jejum intermitente, que também é uma ótima opção para você fazer junto com as receitas low carb, etc., nessa dieta, para você perder peso. Então, gente, não tem para onde escorrer. Entra agora no site, lá você vai ter todas as informações bem direitinho e você vai ter acesso a essas receitas, você vai conseguir emagrecer muito mais rápido e de forma saudável, sem sofrimento, sem estresse, porque vai ter que deixar de comer, sabe? Aquelas coisas que você tanto ama. Então, você vai comer aqui tranquilamente, sem culpa, comida gostosinha e, tipo assim, super rápido e fácil de fazer. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu falei para vocês. Então, faça. Como eu falei, a segunda dica é realmente você começar uma dieta, comer alimentos bons, saudáveis, que vai fazer você ficar forte, com um corpo bonito, com energia, enfim. Então, essa é a segunda dica de hoje, querida. A dica 3 pode parecer clichê, mas não é. Por quê? Nós não temos vergonha na cara para beber água. Então, a terceira dica é, está fazendo exercício, está comendo, fazendo a dietinha, né? Da low carb. Agora, você vai fazer o quê? Você vai tomar água. Gente, tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Eu falo isso porque serve para mim mesma. Porque eu faço exercício, faço a minha dieta, mas água que é bom, eu bebo muito. Mas agora eu vou andar com um copinho para onde eu for. Porque uma dica é, quando eu estou com aquelas garrafinhas mesmo que eu compro de água na rua, eu, gente, eu tomo tudo, eu fico regulando, então a dica é você andar com o outro. Comecei a andar com a minha, para eu quero vergonha na cara e beber mais água. Então, essa é uma dica muito boa para você também conseguir beber água. Então, anota aí, para andar com sua garrafinha de água, para você medir quanta quantidade de água que ela não podia. E mais, se conseguir beber mais do litro, melhor. Mas, gente, água é bom, água é vida. Além de deixar você hidratada, deixar sua pele, cabelo melhor, seu intestino funciona mais regular. Gente, sério, tem que auxiliar a dieta e os exercícios. A água, com certeza, é, tipo, essencial. A quarta dica, puxa um pouquinho da segunda da dieta low carb. Você sabe que vai fazer a dieta, você sabe que vai fazer as receitinhas low carb, você sabe que vai comer sem culpa. Mas, só que, não dá para fugir da dieta não, amiga. Está fazendo a dieta, faz a dieta. Não adianta também fazer a quantidade, tipo, lá, da receita para fazer tanto. Aí você faz duas vezes mais para comer. Não, tem que comer com moderação, do jeitinho que a receita está lá dizendo, bonitinho. Porque, senão, não vai adiantar nem nada, amiga. Não adianta você fingir que está fazendo a dieta. Não adianta você fingir que está fazendo os exercícios. Eu fazendo até os exercícios, mas não adianta se você extrapolar na alimentação. Então, uma dica muito importante é, siga a dieta certinho. Coma a quantidade, né, ideal. Não faça a receita dobrada e triplicada, não. Porque não vai funcionar as coisas, minha filha. Então, ó, regula a boca, consciência, que vai dar tudo certo. E a quinta e última dica de hoje é o quê? Coma pelo menos seis vezes ao dia, tá? Sabe a dieta que eu falei anteriormente? Gente, tentem vocês se organizarem para vocês conseguirem fazer pelo menos cinco ou seis refeições por dia. O ideal seria um seis, porque você come em quantidade menor, seu metabolismo fica mais acelerado e você consegue queimar mais calorias. Então, amiga, se organiza, acorda cedinho, faz um lanchinho, pelo menos três lanchinhos de manhã e dois à tarde e um à noite, né, no caso, lanche da tarde, o jantar e a ceia. E de manhã você faz o café da manhã, um lanchinho de almoço. Então, se organiza para você conseguir fazer pelo menos seis refeições por dia, porque seu organismo vai funcionar muito melhor. Mas, gente, é como eu falei anteriormente, as seis refeições, é regrado, né, do tanto que quer não, viu? Tirando o salado, amiga, o resto tem que ser regrado. Então, gente, essa é uma dica muito especial. Não fiquem com fome. E vocês acham que, às vezes, parando de comer, tipo, ah, eu não vou fazer essa receita porque ela tá com cara de gordinha. A receita low carb tem muita coisa gostosa e maravilhosa. Mas, acreditem, elas não vão fazer você engordar. Vão nutrir seu corpo ao mesmo tempo que vão fazer seu material... Seu material, eles vão funcionar mais rápido e você perder peso. Então, come tudo certinho, come nos horários, come a comida que tem que comer, porque você não vai engordar. Seu organismo vai funcionar, é melhor, minha filha. Você achando que, deixando de comer, vai emagrecer? Emagrecer só massa magra. E pra perder massa magra, é triste. Você tem que pedir gordura. E pra perder gordura, tem que fazer isso que eu falei. E, gente, fazendo isso tudo em uma semana, você vai ficar o quê? Mais magrinha. Então, já pensou? Menos 4 quilinhos pra tu curtir o teu carnaval, amiga. Pois essas foram minhas dicas de hoje. Me contem quais são os segredos de vocês. Como eu falei sobre a dieta low carb, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link também na tela que eu botei pra vocês. Pra vocês curtirem, porque tem que ter a dieta pra conseguir fazer o programa direitinho das dicas, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Se você tiver dúvidas sobre qualquer coisa que eu falei nesse vídeo, comenta aqui que eu vou tirar, vou te responder. E não esquece também de me acompanhar no Instagram, Ursula Andres, PWF. Então, eu vou ficando por aqui. Clica no gostei, se vai gostar das dicas. E se inscreve no canal se você for nova. Super beijo. Fim com Deus. Até a próxima. Bye!